Meu pai era gerente de banco, foi tornado gerente com 24 anos e uma coisa é que naquela época era preciso, quando era criança, que ele visitasse os clientes. Ele chegava em casa no fim da tarde, essa é uma lição pra mim inesquecível, ele chegava em casa no fim da tarde acabado, cansado, era poeira pra todo lado. Qual é a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em casa? Em vez dele xingar, dele praguejar, dele maldizer a vida, a primeira coisa que ele dizia era tirando um sorriso grande e ele ria como eu, fechando um pouco os olhos. Ele dizia, filho, olha como eu sou abençoado, hoje quebrou o jipe na estrada e não tava chovendo. De uma outra vez ele dizia assim, olha filho, olha como Deus é bom comigo, hoje acabou a gasolina do jipe e faltava só 2km pra um pôs de gasolina. O que ele nos ensinou não foi fingir que a realidade não tinha problema, não foi auto-engano de olhar em volta e alienar-se das dificuldades, foi não ser derrotado pelas dificuldades.